Música Bebo clore, moçete o polo pingo Roddy, fura que a família clore Chave, teu John Roddy, que binaldinho Mó cara, rolo Não está ali misturado, na mistura homogênea Está ali macho, está ali fêmea Crop, pinte, bitch Dixem como eu disse Antes de ser chegado, garçom manda uísque Está de acarretado, com ganza de uíque Vida é festa, nada é de chatixa Dixem tomar tempo antes de te gabeguiça Oh, demba pires, vamos ver, o que é que eu explico? Mite grife na corpo, tipo estela de terra E encuba veneno, pai de suja É um saco, está rico, está na gás, está bonota Minha mano dali, baby, amaduro e bochilala Papo reto, pablo, ele de pego, bota Marcos Sou uma bicha sem te clope, tem dinheiro ligado na gastar feb Naga santo que está pensando, minha manita, pare Se que ele bolso, cabaná, vai reventar minha copa Bicha sem te clope, tem dinheiro ligado na gastar feb Naga santo que está pensando, minha manita, pare Se que ele bolso, cabaná, vai reventar minha copa Naga santo que está pensando, minha manita, pare Com puja putzos odiando, como é na cota está culpando Lula, tais, imita pai, a Casimiro, está na praia Não na chila, oz, porque não te tem na vibe Niga, no se cabo, smite com nos bonadeis Junta-te e a noz, deve publicar o best Está no meio de biches, descova que tudo te pisse Minha niga da chila, na bota, fumo tipo chaminache Bato na fora, na renda, me agradeça, como é, como é É flipar, não está na game, fumo com o bebida a tempo A minha gás é de reclame, muito privado Biches em te clope, tem Biches em te clope, já volso me te on Engana a médica, está tapo, para engatar um som Manda bloquia VIP, sozinho o cunha jeans Curil fans, de projetos self-in-service Chila nós três, conta inquietep Vário com fumo, tem chibato, chaco paga bless Minha gasto com o topo, ca chaca ainda cundo Borço cheio mão, com Rolex de ouro Quero que falta-lhe a larba, não é completado Grifidinha niga, estúdio original Não está mandando chamadilha até Portugal Eu vim a yara de Olnel, que o Star for Death Quitando com mim, minha mãe só papo Nescaplou na curtir, não diste só papo Toma tudo que eu comiste, não paga conta Mônica, LG Big Boss Estalei só cunha jeans, atos de Blackberry Amos com o Ticap O tu samba, Adela e my brother Tempestari Sumat, bicho, sincicloppede Car dinheiro, ligue na gastarfe Naga sato, que tá pesanha, manita, pare Se quem li bolso cava na barri, ventanha cofre Bicho, sincicloppede Car dinheiro, ligue na gastarfe Naga sato, que tá pesanha, manita, pare Se quem li bolso cava na barri, ventanha cofre Viches, cabo, tenemelo Nigas, cristal, e se bolsos pisado Big classic, se bandivide de rich man Oh, girlfriend, what's more lamb Tell me, tell me, tell me Baby, Misty, kill me, kill me Oh, my brother, vida é uma foda De chambada, que gostosa Baby, follow-me se cunha em vals Cober culpa e não vim de helicóptero Alfa-Serie 7, manda a piva VIP Acompanhado com o vampiro, simo OG Dentista boa é quente aproveita que a vida é curta Aproveita com cambas, com damas, com tudo o que tem Copo em cana, diz que se nega, homem Pá, merna, vino Sonha lá, ninca, má Acompanhado com o vampiro 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 Obrigado.